Beleza! Sejam bem-vindos à aula número 10 do Mês do Inglês. É um curso de inglês gratuito que eu tô dando aqui de segunda a sexta-feira até o dia 13 de julho, que é o dia do meu aniversário. Hoje nós vamos fazer aula número 10. Se você perdeu qualquer aula anterior, você pode entrar no grupo do Facebook do Mês do Inglês. Lá no grupo você tem acesso a todas as aulas anteriores e também ao material em PDF. Além do mais, você pode interagir comigo e com os outros alunos desse curso, beleza? Pra gente começar, não se esqueça de dar like nessa live, de compartilhar essa live com mais pessoas. E se você quiser interagir comigo, mandando a sua pergunta, ou o seu boa noite, ou qualquer comentário, não mande aqui na seção dos comentários. Mande na função de perguntas, assim eu não vou perder o seu comentário, beleza? No final da aula eu vou responder vocês. Vamos lá, vamos começar com a nossa revisão da matéria de sexta-feira. Então, sexta-feira, nós aprendemos primeiramente essas perguntas aqui. What's this? Você tá lembrado o que isso aqui significa? Essa pergunta é o que é isso? O que é isso? What's this? Vou escrever aqui a pronúncia também, né? Pra você lembrar a forma correta de pronunciar isso aqui. Então, o... Vou fazer o W mesmo. O what's... Opa, esqueci de escrever o S aqui. What's this? Então, aqui essa primeira palavra que eu pronuncio é what's e aqui é this, né? O som do TH. Ah, eu tinha explicado pra você, na verdade, que é um Z com a língua pra fora. Tá aqui a língua pra fora, ó. Guspindo até. This. Som de E. Então, este I vai ter som de E. This. É só você fazer um Z com a língua pra fora. Você consegue fazer o Z, ó. Z, z. Agora faz isso com a língua pra fora. Z, z. Esse é o som do TH. This. Essa aqui é a pergunta que nós usamos no singular. No plural, a pergunta é what are these? What are these? Também é a mesma tradução, tá? O que é isso? A única diferença é que essa pergunta é no plural, essa pergunta é no singular. Vamos supor, você vê um objeto. Eu tô com uma coisa na mão, tô, sei lá, com um apagador. Você vai perguntar, what's this? Por quê? O apagador é um só, é singular. Agora você me vê com duas coisas na mão, esses dois marca-texto aqui. Aí você vai fazer a pergunta no plural. What are these? Porque aqui é plural, são duas coisas, alright? E a pronúncia, what... Aqui, ó, a diferença não tem o S, né? Aqui era o what's, e aqui é só o what. Lembrando que esse A aqui é bem na garganta, né? Are, are, não faço perto dos lábios. Are, are, não. Vou fazer aqui, ó. Are, are. Are, 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 these. Aqui, novamente, né? Um Z com a língua pra fora. E aqui é um som de I. Vou até colocar dois Is. Por quê? Porque aqui ele é mais longo. Não é só I. É I, I, ele é mais longo. These, these. Novamente, um Z com a língua pra fora. These, these. Então, olha só. Aqui, o I tem som de E. E aqui, o E tem som de I. De dois Is, na verdade, porque ele é mais longo. What are these? What are these? Então, essas foram as duas perguntas que a gente aprendeu na aula passada, na sexta-feira. E aí, a gente começou a responder, né? Eu mostrei alguns objetos, algumas coisas. E a gente foi fazendo a resposta. Por exemplo, eu mostrei duas canetas. Aí, eu fiz a pergunta. What are these? Aí, a resposta era pans. Pans. Depois, eu mostrei pra você, sei lá, a minha garrafa de água, né? E aqui, eu não tô falando da garrafa em si. Eu tô falando da água que tem dentro, né? Aí, eu perguntei. What's this? What's this? E a resposta foi water. Água. Water. O que é isso? Água. Depois, eu vou mostrar pra você, sei lá, dois livros. Dois ou mais, né? Cinco livros, por exemplo. E eu perguntei. What are these? What are these? E a resposta era? Box. Box, né? No plural. Box. A gente não chegou a aprender os números ainda. Então, eu não vou dizer dois, três, quatro livros. Não, eu vou só falar livros. Box. E aí, depois eu mostrei pra você uma maçã, por exemplo. E aí, eu falei. What's this? What's this? E aí, a resposta era apple. Apple. Né? Apple. Maçã. E até a gente viu, né? Un apple. Uma maçã. Un apple. Un apple. Un apple. Uma maçã. Alright? Foi isso que nós vimos na aula de sexta-feira. Aprendemos a perguntar o que são os objetos e aprendemos a responder. Ok? Na aula de hoje, nós vamos ver... Deixa eu dar uma colada aqui na matéria. Nós vamos aprender a falar eu quero. Eu quero. É uma frase simples, porém, lembrando, como a gente aprende aqui, da mesma forma que as crianças aprendem, eu tô seguindo a mesma ordem que, normalmente, uma criança aprende as coisas no seu próprio idioma. Por exemplo, você, quando era criancinha em português, você foi aprendendo as coisas mais ou menos na ordem das coisas que eu tô ensinando pra você aqui nessa aula, né? E aqui, a mesma coisa nós estamos fazendo em inglês. Alright? E essa frase, eu quero, é uma das primeiras coisas que as crianças aprendem a falar, né? E uma das mais importantes, né? E ela já começa a se comunicar mais dizendo as coisas que ela quer. Alright? Tô apagando a lousa, mas lembrando, você vai ter acesso a todo esse material em PDF gratuitamente lá no nosso grupo do Facebook. O link pra você entrar no grupo está na minha bio, é só você apertar lá pra entrar. Então, a frase... Ah, antes de escrever, vamos ver a pronúncia. Repete comigo. I want. I want. I want. Essa frase significa... Eu, I want. Significa eu quero. Simples assim. I want. Eu quero. Agora, vamos ver a pronúncia. Eu normalmente escrevo a pronúncia em cima, dessa vez eu vou escrever embaixo porque eu preciso de mais espaço, né? Então, essa letra aqui, a letra I, que em inglês se pronuncia I, significa eu, né? A pronúncia dela é I, I, I. Want. Want. A pronúncia é assim. Esse A tem um som de A. Want. Want. I want. I want. Nas últimas aulas, a gente começou a falar sobre pronúncia forte e pronúncia fraca. O que é a pronúncia forte e o que é a pronúncia fraca? Essa aqui que eu escrevi é a pronúncia forte dessa frase, né? A pronúncia forte a gente usa para falar as palavras separadamente ou então quando eu estou falando lento, da mesma forma que eu estou falando aqui. Agora, quando você vai falar na frase, normalmente quando a gente está conversando a gente fala rápido, né? Aí a gente usa outra pronúncia, que é a pronúncia fraca, né? Então, a pronúncia fraca, como é isso aqui, é importantíssimo. Presta muita atenção nisso que eu vou mostrar, porque o que eu escuto muitos alunos falar, eu diria mais de 50% dos alunos, das pessoas que estão tentando aprender a falar inglês, elas têm essa reclamação. Elas falam, Rafa, eu até consigo me comunicar um pouco em inglês, consigo falar alguma coisa, mas quando eu vou ouvir, eu nunca entendo, né? Até, inclusive aqui nas nossas aulas do mês do inglês, já mandaram essa pergunta para mim nos comentários. Falaram, Rafa, por que eu não consigo entender o inglês? Eu até consigo falar, eu até consigo ler e escrever, mas eu não consigo entender. Muito provavelmente, na maioria das vezes, isso acontece porque você sabe apenas a pronúncia forte, que é a pronúncia certinha de cada uma dessas palavras. Então, aqui essa pronúncia é I, I. Essa palavra, a pronúncia é WANT, WANT. Mas isso é a pronúncia forte. Na frase, quando eu estou conversando no dia a dia, a gente usa a pronúncia fraca e você precisa conhecer. Então, como é a pronúncia fraca dessa palavra, I? A pronúncia fraca dela é apenas A. A. Certo? Isso aqui, você não vai aprender em nenhum lugar, você não vai ver nenhum curso de inglês te ensinando, nenhum outro professor de inglês te ensinando, porque muitas pessoas nem sabem fazer isso, nem entendem isso quando ouvem. Então, quando você está vendo uma conversa em inglês, as pessoas falando rápido, muitas vezes as pessoas não vão falar I, elas vão falar apenas A. A, A. Ok? Essa segunda palavra aqui, WANT, WANT, a pronúncia curta dela é WANT, WANT. Eu vou colocar o T aqui e eu vou colocar uma barra em pé. O que essa barra em pé significa? Deixa eu colocar ela mais bonitinha aqui. Essa barra em pé significa que eu vou interromper o som do T. Já falei isso aqui várias vezes nas outras aulas, né? Como que a gente interrompe? Travando o som. Em vez de fazer WANT e eu soltar esse T, eu vou travar ele aqui, ou na garganta, ou no nariz, ou até mesmo na língua. Tanto faz. Eu vou fazer WANT. 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 Você percebe que eu não estou fazendo T. Eu não estou soltando o T, eu estou travando ele. WANT. WANT. Ok? Então, esse som aqui, ó. Um. 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 É um som travado. É como se eu estivesse segurando o T. Por isso que eu estou colocando essa barra em pé. É para simbolizar isso, que eu estou segurando que eu estou travando este T aqui. Então, a pronúncia fica WANT. WANT. E aí, na frase, juntando tudo, em vez de I WANT, a gente fala I WANT. I WANT. I WANT. I WANT. Ok? Então, essa é a pronúncia fraca. Na frase, quando eu quero falar rápido, quando eu quero falar de forma mais natural, sem muita dificuldade, eu uso a pronúncia fraca, que fica I WANT. I WANT. I WANT. Ok? Então, aqui você está aprendendo as duas. Pronúncia forte, pronúncia fraca. A gente sempre vai preferir a pronúncia fraca quando você está falando numa conversa, quando você está conversando com alguém. Alright? Então, anota isso aí no seu caderno, ou então tira um print da sua tela. Vou até ficar do lado aqui, ó, para não aparecer. Tira um print aí, porque eu vou apagar. E a gente vai fazer as nossas frases. Ok? Então, vamos lá. Lembrando, isso aqui vai estar depois no material de PDF. I WANT significa eu quero. E agora, nós vamos fazer frases usando as palavras que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Então, por exemplo, uma das primeiras palavras que nós aprendemos nas nossas aulas foi a palavra ÁGUA. Você lembra como é que fala? É a palavra WATER. 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 Então, eu vou dizer, eu quero água. Como é que eu vou fazer isso? É simples. I WANT WATER. I WANT WATER. I WANT WATER. Eu quero água. Escrever aqui. Escrever só a primeira, tá? Não vou traduzir todas, porque você já sabe o que significa, então não tem necessidade. Eu quero água. I WANT WATER. Isso aqui na pronúncia forte. Por que eu estou usando a pronúncia forte? Porque eu estou lendo em câmera lenta. Eu estou lendo tudo dividido pra você, né? Eu falei, I WANT WATER. Da mesma forma que eu diria em português, ó. Eu quero água. Mas isso aqui não é uma fala natural, né? A gente não fala assim no dia a dia. Não é dessa forma que a gente fala. A gente fala de forma fluida, de forma rápida. Pra isso, em inglês, a gente usa a pronúncia fraca. Então vai ficar, I WANT WATER. Lembrando, muito provavelmente você não vai conseguir fazer certinho, correto na aula de hoje, porque a pronúncia vem a médio, longo prazo. Mas se você conseguir fazer mais ou menos parecido com a forma que eu estou pronunciando, já está ótimo, já está de bom tamanho. Ok? Depois, a nossa segunda frase. Aqui eu disse, eu quero água. Segunda frase, também uma das primeiras palavras que nós aprendemos é a palavra LEITE. Você lembra como é que fala LEITE em inglês? A palavra LEITE é MILK. MILK. Então você não vai falar MILK. Não, a pronúncia é MILK. MILK. Então, se I WANT é EU QUERO, como vai ficar a frase EU QUERO LEITE? Vai ficar? I WANT MILK. I WANT MILK. I WANT MILK. EU QUERO LEITE. I WANT MILK. Isso é a pronúncia forte. Vamos ver a pronúncia fraca? Repete junto comigo. E é extremamente importante que quando você estiver fazendo a pronúncia fraca, você relaxe a sua mandíbula. Ela não pode ter tensão. Com tensão, eu vou falar assim, ó. I WANT MILK. I WANT MILK. Não é isso que eu quero. Eu quero I WANT MILK. I WANT MILK. Ó, olha como meu queixo, minha mandíbula tá solta, relaxada pra eu conseguir falar. I WANT MILK. I WANT MILK. Olha a diferença, né? I WANT MILK. I WANT MILK. Porque todo mundo tá acostumado com a pronúncia forte, né? I WANT MILK. I WANT MILK. Todo mundo tá acostumado com essa pronúncia forte. Mas no dia a dia, quando você tá assistindo um filme, por exemplo, o ator não fala I WANT MILK. Não, ele fala I WANT MILK. I WANT MILK. I WANT MILK. Essa é a pronúncia fraca que todo mundo usa no dia a dia. Então, é por isso que você não entende inglês. Porque você agora precisa aprender a pronúncia fraca. E é isso que eu tô te ensinando aqui. Depois, a nossa próxima frase, temos uma palavra nova, que eu não tinha te ensinado ainda. Repete comigo. CHOCOLATE. CHOCOLATE. Mais uma vez. CHOCOLATE. Essa palavra, né? Igualzinho ao português. Eu tô falando CHOCOLATE. Inclusive, a escrita é igualzinha. A escrita é igualzinha. A escrita do português, só a pronúncia que é diferente. Eu falo CHOCOLATE. CHOCOLATE. Então, a pronúncia, vou escrever aqui do lado, que eu tô sem espaço já. A pronúncia é desse jeito. CHOCOLATE. Na verdade, tem um som de T, né? CHOCOLATE. 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 Outra coisa extremamente importante, essencial, é você lembrar que em inglês eu tenho sempre nas palavras uma parte forte e uma parte fraca. Nessa palavra aqui, a parte forte é essa aqui, ó. CHOCOLATE. Repete junto comigo. CHOCOLATE. Agora aqui, essa parte, ela é fraca. Eu não vou fazer muita força, eu vou fazer CLUT. CLUT. Olha a minha boca como quase não mexe. CLUT. 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 Olha a diferença, ó. Parte forte e fraca. CHOCOLATE. CLUT. CHOCOLATE. Percebe essa diferença de força? É isso que você tem que fazer aqui, ó. CHOCOLATE. 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 Eu não posso fazer as duas fortes. CHOCOLATE. CHOCOLATE. Essa é a pronúncia forte. Agora a pronúncia fraca que a gente usa na conversação. A WANT CHOCOLATE. Aqui sem querer eu soltei o T, vou fazer de novo. A WANT CHOCOLATE. Lembrando, não quero que você se assuste, porque isso pode ser difícil. Pode não. Vai ser um pouco difícil no começo. fazer a pronúncia fraca. E vai ser ainda mais difícil você fazer a pronúncia fraca rápido, como eu tô fazendo aqui. I want CHOCOLATE. I want CHOCOLATE. Aqui eu tô fazendo rápido só pra te mostrar como fica a frase. Você não precisa tentar fazer agora. Você pode até tentar, mas muito provavelmente você não vai conseguir. Então não se assuste. Não diga, ah, não. Inglês não é pra mim. Não tô conseguindo fazer essa pronúncia rápida. Fica tranquilo. Isso é normal. Lembra a criança quando tá aprendendo. Pensa aí. Você tem algum bebezinho na sua família, na sua casa? Você tem filhos, ou sobrinhos, ou netos aí, pequenininhos, bebês? Nenhum bebê fala direitinho logo de começo. Já pensou uma criança ali com um ano de idade, abre a boca e sai falando direitinho? Não. Ela começa a fazer sons. Começa a fazer uns barulhos estranhos. Depois ela vai falando uma palavrinha de cada vez. Depois ela vai falando a frase, mas toda errada. Só depois quando ela tá ali com dois anos e meio, três anos, é que a criança começa a falar direitinho e a pronúncia dela fica boa. Então, da mesma forma que a criança leva três anos, basicamente, você não vai conseguir fazer isso aqui do dia pra noite. É normal. Achar que você vai conseguir fazer a pronúncia hoje é loucura. Você não vai conseguir fazer. Você só vai se frustrar. Então, se acostume com essa ideia. A pronúncia demora. Demora pra pronúncia ficar boa. E nem demora tanto assim. Eu sempre falo aqui, quatro a seis meses. É esse período, normalmente, que leva pra sua pronúncia ficar boa. Mas é de quatro a seis meses. Não é de quatro a seis dias. Ou de quatro a seis minutos. Ou de quatro a seis segundos. Não. É de quatro a seis meses. Então, vamos repetir aqui. Em câmera lenta, a pronúncia é fraca e, provavelmente, você não vai conseguir fazer direitinho e tudo bem. Isso é normal. Repete comigo. I want chocolate. I want chocolate. I want chocolate. Ok? I want chocolate. I want chocolate. E você percebe que quando eu faço a pronúncia fraca, eu falo bem fraquinho. Como eu falei. Não é forte. I want chocolate. I want chocolate. Não. Se eu faço forte, eu não consigo fazer a pronúncia fraca. O próprio nome já diz. Então, eu preciso falar fraquinho. Em vez de a, eu faço a. A. Em vez de one. One. Eu faço one. One. Chocolate. Em vez de chocolate. Chocolate. Eu faço chocolate. Chocolate. Então, é uma pronúncia fraquinha. E as palavras, apesar de eu estar repetindo em câmera lenta, elas têm uma certa velocidade. Não é? Ah. Ah. É diferente de fazer. Ah. Não. Eu estou fazendo. Ah. Ah. É tudo no soquinho. Vamos dizer assim. Você perceber? O som está todo saindo no soquinho. Ah. One. Chocolate. Ah. One. Chocolate. I want chocolate. I want chocolate. Ok? E aí, a criancinha, imagina um bebezinho americano com um ano de idade. Ele não consegue fazer a pronúncia correta, certinho, do jeito que eu estou mostrando para você. Então, você também não vai conseguir fazer hoje. Ok? Então, quando a gente pratica a pronúncia, você só tenta, ao máximo, fazer do mesmo jeito que eu estou fazendo. Se não der para fazer certinho, igual, não tem problema. Isso a gente vai desenvolver com o tempo. Ok? Então, a gente viu. I want water. I want milk. I want chocolate. Eu quero água. Eu quero leite. Eu quero chocolate. Temos mais algumas frases aqui. Deixa eu só apagar a luz aqui. A gente está sem espaço. Vou deixar o começo da frase, porque ele é sempre igual, né? Eu quero. Eu quero. E a nossa próxima frase é, I want an apple. I want an apple. Eu quero uma maçã. I want an apple. Esses dois eu sempre faço junto, né? Por quê? Porque eu estou usando este N aqui justamente para juntar no A. Então, não faz sentido eu pronunciar eles separados. An apple. Não. An apple. An apple. Tem que ficar junto. An apple. I want an apple. Essa é a pronúncia forte. Você vai usar para ler, para falar devagarinho. Na conversa, para falar rápido, você vai pronunciar assim. Não é difícil, né? Apesar de eu falar que tem uma certa dificuldade, mas aqui já é a quarta, quinta frase que eu estou fazendo com I want. Já começa meio que virar uma melodia no seu ouvido. E essa é a ideia. Você lembra, eu falei, acho que lá na aula 5, não lembro? Hoje é a aula 10, que a gente faz as frases várias vezes, de forma repetitiva. Estou sempre começando a frase do mesmo jeito, que é justamente para fixar no seu ouvido, para que a coisa vire uma melodia, né? Então, no começo é mais difícil. Depois de repetir várias vezes, a frase meio que vira música nos seus ouvidos. E aí você começa a internalizar, memorizar com mais facilidade. Fica até um ritmo de música, né? Fica marcadinha a frase. Lembrando aqui, a criancinha quando está aprendendo a falar, dificilmente ele vai usar o an, que significa um. Provavelmente a criancinha quando está aprendendo a falar, ela vai falar pulando para cá, não sabendo usar aqui o um, uma maçã. Tudo bem, isso é normal. E para você também. Então, se você está fazendo a frase e você esqueceu de usar o an, ou você não sabia que tinha que usar, não tem problema. Isso aqui é só um detalhe. Pensa na frase em português, eu quero maçã, eu quero maçã. É a mesma coisa que eu quero uma maçã, né? Não faz muita diferença em português, em inglês também não faz muita diferença, ok? Então, tudo bem você cometer esse erro, é um erro pequeno, é um erro mínimo. Erros você ainda vai ter por um bom tempo. O mais importante, o que é vital no começo, é você ser fluente. E ser fluente é se comunicar, fazer a conversação acontecer, independente da sua frase ter erros ou não, alright? Próxima frase, I want juice. Você lembra o que é juice? I want juice. Juice é a palavra suco, suco. Então, eu quero suco. I want juice. Lembrando que a pronúncia aqui é juice, né? Dessa forma aqui, ó. Aqui é um som de DJ, né? D, 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 ju. Juice. É só isso aqui, ó. Juice. Esse I é mudo, esse E é mudo e esse C tem som de S. Juice. 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 De novo. Agora a pronúncia é fraca. I want juice. Essa é a pronúncia rápida, depois, quando você tiver com a pronúncia legal, é dessa forma que você vai conseguir falar. I want juice. I want juice. Nossa próxima frase é... I want soda. I want soda. Você lembra o que é soda? Refrigerante. I want soda. I want soda. Agora a pronúncia é fraca. I want soda. Essa é a pronúncia fraca e rápida. Por enquanto, você vai praticar só a pronúncia fraca e lenta, ok? Não tente acelerar muito ainda. Eu só acelero pra mostrar pra você o resultado final, vamos dizer assim. Depois, tenho só mais duas frases aqui pra te mostrar. Vou apagar aqui novamente apenas o final. E aqui, nós vamos ver duas palavras que a gente viu na aula passada. I want this. Lembra o que é o this? A gente viu no começo dessa aula, na revisão. I want this. Significa, eu quero isso. Ou então, eu quero esse. Agora vamos ver a pronúncia fraca. Aqui, não se esqueça que não é que eu não estou fazendo o T, não. Eu estou travando o T, né? Você pode travar ele na garganta, aqui com a língua, aqui no nariz, né? Travar ele de forma nasal, tanto faz. Mas você precisa fazer I want, want, want. Ó, eu tô travando, eu tô travando aqui com a língua. Want, want. Eu só aperto a língua no céu da boca e isso trava a saída do som, trava a saída de ar, né? Want, want, want. Ó, eu tô apertando aqui, né? A língua no final. So, I want this. E por último, I want these. Lembrando, these é esse, só que no plural, né? Então, eu quero esse. Quando eu tô vendo ali duas, três coisas. Eu quero, na verdade, esses, né? No plural. Eu quero esses. I want these. I want these. Olha a forma que eu tô te ensinando. Não parece que eu tô falando com uma criancinha, né? É porque agora, em inglês, vocês são criancinhas aprendendo a falar. Por isso que eu tô passando a pronúncia com você dessa forma. Agora, a pronúncia fraca. Eu quero esses, alright? Então, é isso. É extremamente importante que você saiba a pronúncia forte e a pronúncia fraca. Mas não se desespere. Pronúncia no começo dá trabalho. Com o passar do tempo, você vai melhorando. Ok? Então, você vai anotar todo esse conteúdo. Eu vou apagar aqui. Mas você vai receber isso em PDF. Terminando a aula aqui, eu já vou postar lá no nosso grupo do Facebook. E aí, você vai me marcar no Instagram. Eu quero que você faça isso. Que você escreva tudo no seu caderno. Tire uma foto. Poste nos stories do seu Instagram. E aí, você me marca lá. Que assim, eu vou repostar você. Pra todo mundo ver que você está aprendendo inglês comigo. O meu Instagram é o ArrobaRafasEnglish. Significa o inglês do Rafa. ArrobaRafasEnglish. Por curiosidade, a palavra Arroba em inglês se fala At. At. Então, eu vou dizer At Rafa'sEnglish. At Rafa'sEnglish. Agora, chegou a hora de eu responder as perguntas. Ver os comentários de vocês. Então, eu vou aqui pro outro lado da câmera. Calma aí. Deixa eu me mexer aqui um pouquinho. Aí. Então, vamos lá. Deixa eu ver se vocês mandaram alguma coisa. Tá vendo só o pessoal pedindo pra entrar na live aqui. Não tenho como liberar pra vocês entrarem aqui. Só perguntas por texto mesmo. Deixa eu ver nos comentários. Ninguém usou a função de pergunta. Imagino que usaram os comentários normais. Então, eu vou dar uma olhada aqui. Boa noite. Tudo bem? Disse o Rodrigo. Fala, Rodrigo. Tudo tranquilo. Que mais que temos aqui? Se vocês forem mandar alguma coisa, mandem aqui, ó. No botãozinho de perguntas da live. Beleza? Assim eu consigo visualizar como é essa facilidade. Digam pra mim. Entenderam a matéria? Foi fácil hoje? Curtiram a aula? Digam pra mim aqui na função de perguntas. Ó, um hello. A Ana Cláudia mandou aqui. Very good. Disse a Evanir. Quem mais falou alguma coisa? Deixa eu ver aqui nas perguntas. Quando uso o verbo want, com outro verbo, entre eles tem o to. Sim, Evelyn. E é justamente isso que nós vamos ver na live de amanhã. Então eu não vou adiantar essa parte, porque na live de amanhã nós vamos ver isso, né? Que a gente usa o to no meio de dois verbos, tá bom? Então volte para a live de amanhã. E lá no curso também, você é minha aluna do English Nonstop, lá você também tem essa explicação. Mas volte amanhã para ver uma explicação mais longa disso. Deixa eu ver aqui se teve mais um comentário. É, a pessoa mandou aqui na função de comentários mesmo, mas eu acabei perdendo aqui. Os comentários vão desaparecendo. How are it's? Mandou aqui o... Deixa eu ver o seu nome. Ah, não tem o seu nome aqui escrito. Imagino que seja Rodrigo, né? Começa com Rô. Você mandou a frase aqui e você escreveu errado, né? Escreveu it's, mas era this que você queria dizer. Então ele estava escrevendo aqui as frases que eu dizia na aula. Que mais? É, desisto. De ver aqui nos comentários não tem como mesmo. Foi a melhor interpretação que eu já vi como professor de idiomas. Parabéns. Obrigado, Rô. Valeu. Volte sempre. Estaremos juntos de segunda a sexta até o dia 13. Temos mais duas semanas e meia de aula aqui no nosso curso. A Mônica falou. Vi tem o som de V. Olha que curioso. Já é a segunda vez, a segunda live, que perguntam isso. Se o TH, na verdade, tem som de V. E não é. Na verdade, pode ser. Isso está acontecendo porque o seu ouvido está um pouco destreinado ainda para esse som. Mais você vê, Mônica, quanto mais você ouvir, mais você vai conseguir identificar que é esse som de Z com a língua para fora. Então, vou fazer o Z. Então, vou fazer o Z. Agora, vou fazer o TH. É o Z com a língua para fora. É o mesmo som. Então, por exemplo, aquela palavra lá. Vou fazer com o Z. E agora no Z eu vou colocar a língua para fora. Então, não é um V. É realmente um som de Z com a língua para fora. A Celeste, que está aqui assistindo praticamente todas as aulas, disse Estou gostando muito. Maravilha, Celeste. Fico feliz que você esteja acompanhando aqui com frequência. A Bete, que é a minha aluna, disse Sou aluna do Rafa e gosto muito da didática. Beleza, Bete. Fico feliz. Você gosta tanto que você assiste a aula lá no curso e assiste aqui ao vivo também. E depois ela mandou um Very good. Dizendo que ela está gostando muito, né? Que está boa a aula. Alright? Então, pessoal, é isso. Ah, estou vendo que a Evelyn mandou mais uma. Rafael, também escuto isso com V. Mas não é um V, acredite. Ruper, ele falou. Ruper Elias é o nome dele. Olha que nome diferente. Legal, gostei. Ruper. Se for em inglês, vai ser Ruper. Deixa eu ver se teve mais algum aqui. Não, é isso mesmo. Então, é isso, pessoal. Amanhã, terça-feira, de novo às 18 horas, Estarei aqui de volta para a nossa aula número 11. E a gente vai continuar fazendo frases com Eu quero, I want. Mas depois a gente vai usar uma outra atividade. Por exemplo, eu quero dormir, eu quero comer, eu quero beber água, eu quero brincar. É isso que nós vamos aprender na aula de amanhã. Alright? So, guys, bye bye. Não esqueçam de entrar no grupo do Facebook, apertando o link da Bill, para vocês assistirem as aulas anteriores e receber todo o material em PDF gratuitamente. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Até amanhã. Tchau. Tchau.